Eu fui crescendo, eu fui crescendo e eu perguntava Deus, o que eu tô fazendo no abrigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu nasci no momento errado, na hora certa. Será que eu tô aqui no mundo só pra sofrer? E eu sempre senti algo muito forte por eles. Eu não sei me expressar muito bem o que eu sinto por eles, mas eu acho que só Deus sabe. Eu tô muito realizada e eu tô muito feliz com tudo isso que aconteceu na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui aonde eu cheguei. A Vanessa é uma história, assim, de amor, né? Conheci a Vanessa, ela tinha sete anos. E a gente decidiu ir verdadeiramente pra adotar a Vanessa. E quando a gente chegou lá no abrigo, soubemos que ela tinha se mudado de novo do abrigo e não sabia pra onde ela tinha ido. Isso passou quase uns, acho que uns três anos. E aí eu comecei a pesquisar os abrigos de Santana, correndo atrás, né? E aí lá eu encontrei a Vanessa na casa Betânia. Perguntou pra ela se ela da tinha interesse de morar com a gente, né? E aí ela disse, eu tô aguardando vocês. Meu sentimento é amor, amor, amor. E aí E aí E aí Obrigado.